PELOS PODERES DE GRAZE APOIO PADARINHA DONA LU TUDO QUE VOCÊ COME SAI PELO MENOR PREÇO PRIMEIRO ATAQUE! PRIMEIRO ATAQUE! O que eu tenho que fazer aqui? Os caras estão muito lentos ainda Por causa da coxeta TEMO 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 TEM Ah, meu Deus! Eu não estou! Estou estrigando o meu barco. Estou jogando com a Aegis para acelerar o jogo. Está todo mundo acelerado. Estou nem vendo lá. Os caras estão atacando tudo lá. Está todo mundo morrendo também. Não, não! O que é isso aí? Não! Apenas o azul vem se meter aqui! Ah, ah, ah! Tá achando que é isso! Tá achando que é isso! Tá achando que é isso! Vamos ver se tinha bagunça agora! Tô casado! Não! Isso aqui é generalizado! É muito bagunçado hoje! Muita gente! O cara é meio de qualquer lugar aqui, parado. Acabou a guerra pra eles. Estão em outro lugar, gente. Viva, galera. Coladinha muito forte. ... Cachar... ...e meus pê... Paz cêng? ... ... ... ... Não, estou construindo o centro de novo. Nossa, pirata. Acabar com essa palhaçada, essa palhaçada. Tem que segurar fora que está na água. Ação de casa, a gente pode arrumar a água e pular begemente, Ja, não, estou construindo a água, Não, estou construindo a água. A água e a água. A água da água. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles se aliaram, viu? Os caras são rapazes, cara. Vamos lá, vamos lá! Vá! 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 Vai! Cala que estou entrando. Semboludo, mundo! Aé. Vem embora! Simbora! Simbora, galera! Vem embora! Bora matar! Bora matar! Não! Vamos lá galera! Vamos lá galera! Vamos ajudar! Mais um espaladinho aqui! E aí O que é que está sendo atacado é o caralho, porra? E aí, vamos entrar, vamos entrar galera, vamos entrar! Vou até ajudar no cinto cheio. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar! Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar! Perdi muita unidade, olha! Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Ah! Um maninho correta, olha o que vem de lá. Vamos entrar no cinto cheio. O cara tem um castelo ali fora, é cara de pau. Pegou mais paladinho. O cara é o meu último exército agora. Você vai vir mais? Valeu! O que é isso? Oi? Posso ir castelo? Tá bom! Tem outro castelo aqui já! Nossa, mais outro castelo aqui! Ah, esqueceu! Estão muito valiosos! Os caras podem conseguir castelo! Não! 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 Nossa! Agora eles não passam aí! Não! 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 Parece que tem os paladinos! Os paladinos estão acabando! Vamos lá, galera! Tá cara! Tá cara, galera! Tá cara! Tá cara! Não! 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 E aí pá! Vai se manter firme forte? Eu queria renunciar com esse tanto ataque que deu A boneca também Não, é uma questão que pode ir acessar Isso é uma questão É uma questão que eu estou conseguindo marcar as telas Bata o cara no muro Não A galera chegando A galera bate E a galera destrói tudo e mata E agora todo mundo... E agora, galera, agora... Eu tô escondendo... Eu... Eu tô caravando até... Eu tô com chocas-terros... Amém, seu filho da puta!